Salve aí galera, tudo bem? De volta com mais um episódio dos nossos vídeos. Agora eu vou mostrar uma coleção muito interessante que foi produzida durante a década de 70. Recentemente me perguntaram o seguinte, pô, como é que os jovens estudavam inglês na década de 70? Sendo que naquela época não havia internet, não havia isso, não havia aquilo, era só em sala de aula? Não, haviam outras opções interessantes, né? Audiovisuais, que eram oferecidas também pra aprendizagem. Uma delas foi a coleção Pop Music lançada pela editora Abril na década de 70, né? E que era um trabalho bem interessante, vou mostrar pra vocês que curioso que era. Por exemplo, tinha a letra da música aqui, vamos supor Rock and Roll The Clock, que era uma música da década de 50, mas que ainda imperava nas festinhas, né? Porque é uma música eterna essa, foi a música que lançou Rock no mercado. Nós já mostramos o 78 original dessa música com o Bill Halley. Depois, vinha aqui o seguinte, olha só. Significado de expressões que tinham na música aqui, a parte era chamada a atenção em um quadro, né? Pra ficar bem didático. Aí tinha assim, ó, a letra em inglês, seguida pela letra em português. E assim por diante. Aqui eu tenho o Carol, ó. O Carol. Músicas todas muito conhecidas. Aí, ó, Bibopa Lula, Sorry Seems to Be Heather's World, Diana, Only You Unchained Melody e outras tantas, né? E é, olha só, o que havia também no final. No final, todas as músicas apareciam novamente com acompanhamento cifrado para violão. Vejam que beleza aqui, ó. Ó, acompanhamento cifrado para violão. Então, quer dizer, era um material interativo completo. Você cantava, você tocava, aprendia a tocar, e ao mesmo tempo aprendia inglês. Vejam que esse tipo de coisa não existe praticamente mais hoje em dia. Foi totalmente abolido. Eram formas criativas com as tecnologias de então que se tinha para poder ensinar, né? Facilitar a aprendizagem de inglês. Aqui tem um outro volume. As capas são todas dentro do mesmo padrão, né? Vocês podem ver ali na frente o nome das músicas. Eu vou deixar um pouquinho cada um para vocês verem aí, né? Qualquer coisa, vocês podem dar uma pausada para segurar para poderem pegar todas as músicas que constam da obra, né? Todos dentro do mesmo esquema, ó. ricamente ilustrados chamando a atenção para verbos, para expressões, para gírias. Tudo bonitinho. Tudo que tinha de diferente. Ah, eu esqueci de mostrar o disco antes, né? Que eu mostrei o álbum, no outro eu não mostrei o disco. Todos os discos têm esse mesmo design aqui, ó. São discos bem bonitinhos aqui, bem jovens para a época, né? Aqui, ó. selo azul. Essa é a coleção Pop Music da Editora Abril. Mais uma coisa interessante que a gente chama a atenção porque marcou uma época, né? O que se ouve falar de adolescentes daquele tempo que têm saudades dessa coleção. Alguns já tiveram, então, tentando resgatar, né? Conseguir em antigos encebos, o que se consegue ainda, que não é muito, 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 muito comum encontrar. Não é brincadeira, não. Muita gente tem uma história de vida com essa coleção aqui, sabe? Lembra quando o pai deu para ele, a mãe deu para ele, a avó, sei lá, né? E tudo mais. Aqui, ó, mais um volume. E eu não tenho todos os volumes, tá, pessoal? E também não sou daquele tempo, mas aqui eu vou explicar como que eu conheci essa coleção. Uma vez eu estava folhando uma antiga revista, acho que de uma tia minha, e encontrei na contracapa, na contracapa interna, o anúncio dessa coleção, que tinha sido lançado, né? Aí eu pensei, nossa, isso devia de ser muito legal. Aí eu guardei aquilo na cabeça, e quando eu vi isso, devia ter o quê? Uns 15 anos, sei lá. Faz um tempinho já. Aí eu guardei na cabeça, registrei, e fiquei pensando, bah, um dia tem que ver se me aparece um desses, eu vou comprar só para ver como é que é, né? Deve de ser interessante mesmo. Aí, um dia, de fato, aconteceu, e demorou muito tempo para isso. Demorou muito tempo para conseguir comprar todos esses exemplares de uma única vez, né? E assim eu me... entrei em contato com essa coleção. Olha, pessoal, é uma coleção muito bacana, né? E a consultoria, a consultoria linguística dela, foi realizada pelo famoso curso da época, com cultura inglesa. Eu não cheguei a verificar se ainda existe esse curso, mas era muito famoso na época, e foram eles que deram a consultoria. É um trabalho, olha, primoroso. A editora abriu, de um modo geral, na década de 70, no tempo em que ela estava sob a administração do senhor Roberto Tivita e do senhor Vitor Tivita, ela primava por trazer, assim, sempre materiais interessantes de cunho cultural. Hoje em dia, infelizmente, a cabeça das pessoas mudou muito, e eu não sei se uma coleção como essa faria sucesso. É, né, é complicado. É que nem quando eu era pequeno, por exemplo, os discos de historinhas, que um dia eu vou mostrar pra vocês, se bem que meus discos não estão com a capa muito bonita, porque eu ganhei quando eu era pequeno. Naquela época, as crianças ficavam encantadas com aqueles disquinhos de historinhas. Hoje em dia, você coloca, daí a criança já tem aquela coisa, aquela necessidade do apelo visual, e acaba ficando meio assim, ah, torcendo o nariz. De repente, se você der uma insistida, ela começa a se interessar. Mas não é tão fácil, sabe? É complicado. Porque a cabeça das pessoas mudou muito, e o visual impera muito. É, por isso que, eu acho que isso aí vem até do próprio YouTube, né? Dessa onda do YouTube e tal, desses negócios de vídeo, as pessoas começaram a perder o hábito de apenas ouvir, elas querem ver também. Isso é tudo consequência da evolução. Ou sei lá se dá pra chamar evolução, né? Galera, é isso aí por hoje. Gostei demais de mostrar isso pra vocês. Eu estava querendo mostrar faz tempo, e agora pensei, é hoje. E mostrei. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, valeu, até a próxima.